Cuidado, hein? Tem gente que usa a Bíblia, sabe pra quê? Pra prejudicar você. Tem gente que usa a Bíblia, sabe pra quê? Pra ganhar dinheiro. Usa a Bíblia, sabe pra quê? Pra ensinar alguma coisa que Deus nunca ensinou. Tem gente que usa a Bíblia, sabe pra quê? Para trampolim político. Muita gente usa a Bíblia para se beneficiar. Cuidado, hein? Você viu que o diabo usou a Bíblia pra tentar Jesus. Tem muita gente usando a Bíblia erradamente. Não é porque está escrito na Bíblia que está certo. Pra que esteja certo, tem que estar escrito na Bíblia e tem que ser lido o texto dentro do contexto. Porque se o texto for bíblico, mas for usado fora do contexto, está errado. Não que o texto esteja errado, mas a sua interpretação, a sua colocação fica errada quando você não analisa corretamente o texto. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.